Olá, sejam bem-vindos ao curso de Especialização em Ensino de Filosofia. Nesta nossa segunda unidade da disciplina de Filosofia e do Ensino de Filosofia, nós iremos trabalhar a necessidade da apreensão conceitual. Como sabido, toda e qualquer disciplina escolar, das humanas, exatas, naturais, tem um foco de preparo conceitual. E, para a nossa filosofia e no Ensino Médio, observamos que, nos vários conteúdos estruturantes, ou como você quiser, eixos temáticos, temos diversos momentos em que a elaboração de novos conceitos acontece, ou, quando muito, a compreensão de conceitos clássicos consagrados na história da filosofia também ocorre. Então, minha gente, nesta nossa segunda unidade, intitulada Ensino de Filosofia e Apreensão Conceitual, iremos observar a urgência de fomentarmos a elaboração, a cunhagem de novos conceitos, a partir de conceitos clássicos ao nosso alunato. Como sabido, lá na nossa formação do Magistério, na disciplina de Psicologia, de Didática, até na própria Organização da Educação Básica, vimos a necessidade de que o nosso público consiga elaborar noções. Porém, sabemos que nem sempre isso acontece. As principais alegações do nosso alunato são que, talvez, falta-lhes base de leitura, o que nem sempre é problema, que falta um pouco de clareza por parte do professor, o que cada um de nós, a começar por mim, podemos fazer meia-culpa, podemos melhorar para o outro lado, ou uma outra alegação. Importa observar o seguinte, que quando falamos em apreensão conceitual, iremos observar algumas ponderações ao longo da história da filosofia. Não podemos esquecer que o conceito tem valor permanente. Conceito é uma forma de conhecimento objetivo. E como que nós iremos dar vida, dinamicidade, e, além disso, também gerar conhecimento e senso crítico do nosso alunato mediante emprego de conceitos? Para não fugir aquela alegação que dizem que, talvez, a disciplina de filosofia trata de conteúdos abstratos? Então, isso não é problema algum. O problema é que, talvez, o nosso público, até o próprio professor, não mostrem, não demonstrem que este conhecimento abstrato é tão necessário à vida. Prova disso, nós temos a disciplina de matemática, que nos acompanha desde o início do primário, ao longo de toda a vida, que lida com realidades abstratas, porém muito imbricadas com o mundo real. Bom, como matemática e filosofia são as únicas ciências que se alicerçam sobre si mesmas, que ajudam a fundamentar todas as outras, o que nos interessa perceber agora? A unidade 2 irá caminhar de uma importância e ponderação que iremos colher ao longo da história da filosofia ocidental para uma defesa do ensino de filosofia e educação básica, justamente tendo como argumento o carinho que esta disciplina tem para a colaboração conceitual. Lembremos, quando eu consigo elaborar o conceito, eu separo dele um outro elemento que oscila a ordem subjetiva, ideológica, os meus afetos, os meus desafetos, e reconheço que esse conceito, além de objetivo, possui valor permanente. Pudera-se, na maioria de nossas aulas, nós, professores, conseguíssemos fazer isso e que também, uma forma de sincronia, o nosso público, o nosso alunato, o conseguisse. Muito bem. Continuando, a nossa disciplina na sua segunda unidade irá tratar de uma melhor aprendizagem proporcionada pela filosofia. Iremos observar experiências bem-sucedidas, iremos aprender com muitos erros, a começar pelos meus, e observar em que podemos ainda melhorar, de modo que a filosofia possa oferecer, portanto, uma apreensão conceitual no âmbito do conhecimento, passagem do mito à razão, ética, política, filosofia das ciências e também a própria estética. Basicamente é isso em nossa segunda unidade. Eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição. Tenham bons estudos. Legenda Adriana Zanotto